Catu é um município brasileiro da região metropolitana de Salvador, localizado no estado da Bahia. Possui seu setor petrolífero definido, e o setor comercial igualmente desenvolvido. É conhecida por sua topografia irregular e fica localizada na BR-110 entre Salvador e Alagoinhas. Foi criada como vila, pela Lei Provincial nº 1058, de 26 de junho de 1868, com o nome de Santana do Catu, sendo desmembrado do território da então denominada Vila de São Francisco. Sua instalação ocorreu a 6 de março de 1877. Foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 979, de 29 de julho de 1913, com a mesma denominação. Santana de Catu teve o seu nome simplificado pelo Decreto Estadual nº 7455, de 23 de junho de 1931, ratificado pelo de nº 7479, de 8 de julho do mesmo ano, passando a se chamar somente Catu. Foi elevado à categoria de cidade em 30 de março de 1938. Com o Decreto Estadual nº 11.089, de 30 de novembro de 1938, o município é formado por três distritos, Catu, Sede, Bela Flor, e São Miguel, e Sítio Novo. Segundo o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população de Catu era de 48.148 habitantes. Em Catu, o verão é longo, quente de céu quase encoberto. O inverno é curto, morno, com precipitação e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, a temperatura varia de 20 graus Celsius a 33 graus Celsius e raramente é inferior a 17 graus Celsius ou superior a 35 graus Celsius. Baseado no índice de praia, piscina, a melhor época do ano para visitar Catu e realizar atividades de clima quente é do início de julho ao fim de outubro. Catu é uma pequena cidade que se destaca pelo alto crescimento econômico e por apresentar novas oportunidades de negócios. No ano de 2023, o município acumula mais admissões que demissões, com um saldo de 679 funcionários, onde destacam-se positivamente as atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, as estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada e a construção de edifícios. Além disso, houve incremento de 54 novas empresas na cidade. Até outubro de 2023 houve registro de 54 novas empresas em Catu, sendo que 5 atuam pela internet. As festas tradicionais da cidade são Festa de Reis, Bairro Barão de Camaçari, festa realizada entre os dias 5 e 6 de janeiro no bairro Barão de Camaçari. A festa é composta pela apresentação de diversas bandas e grupos folclóricos. Festejos de São João Aniversário da Cidade, realizado no período do São João, 23 a 26 de junho. Festa popular com apresentações de diversas bandas, quadrilhas e atividades com as autoridades políticas. Festa da Padroeira da Cidade, Senhora Santana, realizada em 26 de julho. Festa de São Miguel, Padroeiro do Distrito de Bela Flor, São Miguel, realizada no último domingo de setembro, antecipada com novena, apresentações culturais e festa de largo. Essa festa é datada do ano de 1687. As datas comemorativas são 26 de junho, Dia da Emancipação Política do Município. 26 de julho, Dia da Padroeira, Senhora Santana.